Olá amigos do Mercado Livre, irei apresentar para vocês o capacete Snake, o lançamento da Vaz Capacetes. Temos disponíveis nas cores dourado, vermelho e prata, nos tamanhos 56, 58 e 60. O opcional, pessoal, temos aqui a viseira fumê, saindo no valor de R$ 23,99, a viseira azul e a amarela, os valores de R$ 28,99. Vou falar um pouquinho sobre o capacete, pessoal. Ele vem com a viseira de policarbonato, de 2mm de espessura, ela tem abertura em 4 estágios. E vem com os adesivos reflexivos e o selo homologado do Inmetro, atendendo a nova legislação. Ele vem com o fecho de engate rápido, o fogo é removível e lavável. É isso aí, pessoal, aproveitem a promoção de lançamento.